Olá, amiguinhos! Tudo bem? Meu nome é Rihanna E hoje a gente vai gravar indo pro parquinho Oi, amiguinhos! Tudo bem? Isso mesmo! Hoje nós vamos andando pro parquinho Olha, Rihanna já saiu correndo Vai, Hulk! E essa daqui é quem? Corujita! Hulk deixou Corujita pra trás E Hulk está indo Vamos pra onde, Hulk? Parquinho! Pro parquinho! E aí, Rihanna? Vai brincar muito? Quem não sabe, Rihanna ama o Hulk E o Homem-Aranha! E o Homem-Aranha! Mas o preferido dela é o Homem-Aranha Mas ela hoje está de Hulk A pracinha está ali do outro lado da rua, mas nós vamos na sorveteria E vamos Vai, Rihanna! Vão querer pra ir falar de que, meninas? Céu azul Céu azul? Vão procurar céu azul aqui Ó, tem de unicórnio que você tomou aquele dia Aqui tem O último morango O último morango Vamos procurar Uva, então pega aí Uva e morango Aqui, Rihanna O seu tem que pegar por aqui, ó Pode abrir, meninas Ah não, a tia tem que registrar lá Pode Tá bom Sim Estamos agora de Fipolé Então vamos atravessar a rua pra ir pra pracinha Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto